Fala pessoal, Rafael Foresti, sócio-diretor zootecnista aqui da Brasil Pieces e se você está nesse vídeo é porque você está na nossa loja virtual querendo saber um pouquinho mais sobre os nossos tanques elevados e o diferencial da Brasil Pieces, da maior do Brasil em relação aos outros produtos fornecidos pelo mercado eu sempre gosto de falar para vocês que esse mercado da aquicultura esse mercado do tratamento de efluentes, tratamento de esgoto é um mercado muito técnico infelizmente nós temos empresas não tão técnicas participando deles então você que é consumidor precisa se basear em coisas técnicas então eu vou apresentar para vocês as vantagens do nosso tanque Titã que hoje é o melhor tanque do Brasil já presente em mais de 4 países no mundo hoje aqui em 2022 e vamos lá que eu vou apresentar para vocês as vantagens de você trabalhar com o tanque Titã primeiro de tudo gente, o tanque Titã é um tanque galvanizado a fogo o que seria o tanque galvanizado a fogo? o galvanizado a frio, as indústrias elas pegam aquele ferro cru que nós chamamos de ferro negro, o ferro cru eles pintam esse ferro com zinco quando eles são galvanizados a frio então se passa uma pintura de zinco nele geralmente por spray então são máquinas que pintam esse aço, esse ferro com spray com zinco e essa galvanização a frio tem uma durabilidade de apenas 5 anos em média em zonas rurais quando você está com a Brasil Piscis, quando você trabalha com qualidade de verdade você trabalha com produto galvanizado a fogo que é esse caso aqui o galvanizado a fogo, o que vai acontecer? nós pegamos esse tubo de aço, esse tubo de ferro e mergulhamos ele no zinco líquido então se derrete o zinco se mergulha esse poste de zinco dentro da solução e se retira ele então você vai ter uma durabilidade 5 vezes maior em média de 25 anos antes de ter que trocar o material em zona rural e outra grandissíssima vantagem é que você faz a proteção tanto externa quanto internamente no poste porque o zinco ele mergulha dentro do produto o poste mergulha dentro do zinco então você protege ele dentro do poste quanto fora então você tem uma baita durabilidade uma baita resistência do material e isso faz você ter umas 5 vezes mais durabilidade do nosso produto do que comparado com o produto da concorrência outra questão chegando mais pertinho aqui vocês vão notar que o nosso bolsão o bolsão que nós usamos no nosso tanque titã ele é um bolsão de PVC trançado eu recomendo vou deixar na descrição aqui do produto também você ver o nosso vídeo falando sobre os materiais utilizados no bolsão o nosso bolsão é de PVC trançado reforçado ele é o segundo melhor material usado no planeta ele só perde para EPDM que é o melhor material do mundo e ele é super maleável vocês veem que ele é fácil de trabalhar olha o acabamento que ele dá um acabamento super bonito ele se molda a estrutura e o melhor de tudo a gente pode dobrar ele a gente dobra ele para enviar para vocês quem trabalha com PAD por exemplo o correto é soldar no local se a empresa que te vende o PAD ela dobra esse material para te enviar isso já é um baita de um erro o PAD não foi feito para sofrer dobraduras porque ele não tem o que a gente chama de memória essa memória aqui ele pega e volta ao mesmo local do mesmo formato beleza além disso a gente trabalha com bordas reforçadas aqui a gente tem uma borda dupla então aqui tem um baita de um reforço na dobra o que evita que o material abra ok outro super vantagem de você trabalhar com a gente é que nós trabalhamos com ilhoses em PVC então ele não enferruja certo e tem uma baita resistência ok bem outras vantagens só tem vantagem por aí outras vantagens que você vai encontrar nós trabalhamos com tanques pequenos com quatro reforços de cabos certo então nós trabalhamos com cabos de aço aí que aguentam aí entre 5 a 15 toneladas tá de força então é vai ser impossível um tanque desse arrebentar na sua propriedade ok nós trabalhamos com travas duplas o que que é uma trava dupla caso uma trava dessa estoure vamos supor essa trava estourou a outra segura nenhum concorrente que eu conheça trabalha com essa margem de segurança porque nós trabalhamos com margens de segurança da construção civil tá gente é uma empresa puta empresa profissional uma empresa que trabalha com exportações é a nossa empresa então nós trabalhamos muito com qualidade tá bem outra coisa que vai acompanhar o seu tanque titã não liga que a gente está gravando o vídeo aqui na nossa fábrica aqui na nossa propriedade então tem uns animais passando aqui nós temos a produção de peixe esses tanques estão aqui para você que quer visitar a nossa propriedade conhecer eles pessoalmente estão aqui fique à vontade outra coisa que vai acompanhar o nosso tanque titã toda a parte de bobinas de arames galvanizados ok com PVC recobertura de PVC certo então a gente manda tudo isso para vocês tanques grandes nós estamos trabalhando com 5 a 6 cabeamentos então você não vai ver um tanque da Brasil Pieces formando bolsa tá vendo ele não forma bolsa se você procurar aí na internet você vai ver uns tanques todos tortos né com um baita barrigão então isso não acontece aqui com a Brasil Pieces bem além disso nós trabalhamos com ah todos os nossos cabos são de marca própria nós somos importadores dos cabos até você que tem uma revenda você que faz venda de cabos de aço inox e galvanizado nós temos também para te fornecer somos importadores a parte de esticadores nós trabalhamos com esticadores que a gente chama de olhal-olhal são esticadores super reforçados então você não vai ver um esticador arrebentando aqui na Brasil Pieces você que vai comprar em larga escala nós trabalhamos com colocação de logos então por exemplo nossos clientes nos nossos projetos na Angola nossos projetos na Bolívia caso vocês tenham escala de compra vocês podem trabalhar a gente coloca o logo da empresa de vocês ao lado do logo da nossa empresa ou só o logo de vocês dependendo da negociação beleza ah outro baita diferencial eu vou até tirar aqui ó eu gosto de dar esse acabamento nos nossos tanques colocar a luna por cima dos postes mas para quem não gosta desse tipo de acabamento todos os nossos postes ó por exemplo isso vocês não conseguiriam fazer num tanque de PAD por exemplo você não conseguiria tirar a luna de cima porque ela é rígida todos os nossos postes vem com o acabamento para evitar que se entre água dentro deles para evitar que se tenha criação de mosquitos criação de dengue para evitar o enferrujamento evitar a oxidação perdão do seu poste por dentro ok nós temos acabamento profissional com o nosso baby o que que é o nosso baby ele é uma membrana que possui estrutura de aço dentro dela então aqui dentro dessa membrana tem aço certo pra que pra evitar que as pontas as pontas da nossa grade estrutural danifiquem o seu tanque bem depois eu arrumo aqui outra coisa que vai acompanhar que eu acabei de falar é a grade estrutural certo a grade estrutural é galvanizada a frio ok ela é galvanizada a frio não temos no mercado uma grade estrutural galvanizada a fogo ainda é bem outras coisas que vão acompanhar o seu tanque titã tá irá acompanhar o poliuretano certo o poliuretano que ele cola os furos rasgos debaixo da água vamos supor que eu pegue uma faca fure o tanque aí eu consigo passar o poliuretano por dentro e por fora com água mesmo no tanque pra ele vedar pra ele evitar que continue com esse vazamento porque por exemplo se fura um tanque aqui embaixo a grande maioria dos nossos concorrentes não possuem materiais de reparo então você vai ter que esperar a água toda descer sua produção pode morrer você que trabalha com armazenamento de água vai perder a água que está lá dentro você que tem nossos tanques pra armazenamento de ácido pra armazenamento de efluentes vai ter um baita de um problema ok se você não ter um material de reparo adequado e o interessante é que nós trabalhamos com a flex tape que é uma manta especial pra reparo que cola debaixo da água então essa lona essa fita de reparo você vem por dentro da água ela vai colar no seu tanque certo vai já evitar aqui se tem o extravasamento você entra com um poliuretano e entra com mais uma camadinha de flex tape pra você trabalhar tranquilo pra você trabalhar com segurança porque acidentes acontecem ok e por último o que acompanha são as nossas flanges né pra você fazer o seu ralo né nossas flanges emborrachadas ok dependendo do tamanho do tanque é o tamanho da flange que vai acompanhar ele mas caso vocês queiram também a Brasil Pieces é uma distribuidora de hidráulica então nós temos todas as peças hidráulicas pra fornecer pra vocês pra trabalhar com segurança porque nada pior do que você trabalhar com ralo de inox ou com alguns componentes nossos fazem o que a gente chama de manga né eles soldam uma soldam um ralo no fundo do tanque aí vocês vão fazer o que vocês vão ter que fazer ele de cimento ralo de cimento ou colocar abraçadeiras ou ralo de inox também ele tem muito vazamento e nada pior do que você tá com o tanque montadinho pronto e vazar o ralo que aí você vai ter que desmontar o tanque inteiro pra consertar ele certo então o nosso tanque titã é isso aí né é mostrando ele por dentro esse tanque é um tanque de 15 mil litros não sei se o nosso peixinho vai comer por conta que a gente tá gritando muito e eu tirei a rede de antipássaro pra gravar esse vídeo pra vocês então eu acabei mexendo no tanque então os animais são bem estressados e o resultado é esse aí vamos gravar desse aqui ó e esse é o resultado pra você da aquicultura né lembrando que nós fornecemos materiais pra vários ramos de atividade então trabalhe com os melhores trabalhe com quem realmente entende com quem fosse uma empresa séria de exportações expõe importações trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pista tchau tchau tchau